Oi, oi meus amores, tudo de boa? E gente, espero muito que sim, olha só gente, eu vim com novidades aqui pra vocês da Gallup. A Gallup está recheada com novidades, esses lindos shorts, né, que são bermuda brindo, 36 ao 46, fica de 30 reais. Tem kits de cuecas também, adulto e infantil, a partir de 10 peças fica 12 reais. Várias estampas, olha que linda, gente, e o preço maravilhoso, né, o kit fica com 12 reais, o kitzinho. Aí tem infantil e também tem adulto, certo? Também tem short, mauricino, tactelfino, que são essas que vocês estão vendo passar. Nos tamanhos MG e GG, a partir de 10 peças fica de 9 reais, também com muita variedade em estampa, certo? Aqui o bom que é com a Gallup, a entrega é garantida, ela entrega em correios, excursões, certo? Aqui ela também trabalha assim, ó, com short, né, mauricinho, tactel, também liso, no tamanho MG e GG, a partir de 10 peças fica 8 reais. Olha que barato, gente, 8 reais apenas. E vocês também vão poder adquirir calça tactel, tamanho MG e GG, a partir de 10 peças fica 10,50. E tem as calças cacharréu também, tamanho MG e GG, a partir de 10 peças fica de 10,50. Camisas de proteção UV, tamanhos PMG e GG, a partir de 10 peças, 12,50. E ela envia em correios, excursões, certo? A entrega dela é garantida, aqui eu sempre mostro todas as semanas as mercadorias da Gallup. E esse ano 2022 entrou com tudo, ó, e com muitas variedades, que dá pra você fazer suas compras em um só lugar, certo? Também tem as camisas, né, gente, camisa polo e careca. Elas estão na malha Minigote, que é uma das melhores malhas aqui do Brasil, gente. Super, super indico, muito boa essa malha. E elas tem tamanhos MG e GG. P, M, G e GG. Tanto a gola careca, quanto a gola polo, certo? Fica de 22 reais. Olha que barato, gente. Diretamente do fabricante, entende? E o bom, porque aqui com a Gallup, vocês vão encontrar essas cores bem vibrantes, agora já pro verão, né, pro carnaval também. Muito bom, gente. Então, entre em contato com a Gallup. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link. Esse link, vocês vão ter acesso com a loja da Gallup, certo? Faça o seu pedido, estoque a sua loja e vem garantir o estoque aqui com a Gallup, com muita variedade aqui pra vocês, tá bom? Na descrição do vídeo vai ficar o link do WhatsApp. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.